Show de bola pessoal e olha só, vejam que nós temos aqui, vocês já viram que está tudo funcionando aqui, beleza pura, só que eu tenho aqui um grupo de projetos e tem como eu trabalhar de forma separada, por exemplo, não quero trabalhar tudo num só, tem como fazer separado? Tem, na verdade pessoal aqui está separado, só ele está abrindo aqui, junto aqui, porque a gente criou dessa forma, eu poderia ter feito isso aqui totalmente separado, criar dois DCL Forms, por exemplo, quer ver uma coisa? Se você, deixa eu abrir o Explorer, deixa eu ver onde está aqui, o Explorer dele está aqui, projeto 1 manual, está vendo aqui? Veja que nós temos aqui, os projetos estão separados, é completamente separado, aqui é só uma forma de a gente estar visualizando eles juntos, por exemplo, vou fechar aqui, fechei, beleza? Fechei, agora eu vou abrir um projeto, certo? Então vejam só, eu vou abrir aqui um projeto aqui, que vai ser então Data Snap Video Launcher, esse cara aqui, olha só, nós temos que, se eu abrir esse cara aqui, ele vai abrir os dois, Se eu abrir o server, então nós vamos ter aqui o project servidor aqui, certo? Vamos abrir ele aqui e eu tenho o servidor aqui, beleza? Veja que eu só tenho o projeto aberto aqui, agora se tu rodar ele, tranquilo, certo? Opa, opa, deu um erro aqui, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, o que deu erro aqui, não conseguiu criar o project server, projeto servidor. Ah sim, ele deve estar rodando, peraí, deixa eu ver aqui, ah sim, aqui ó, veja que ele está rodando, peraí, deixou, ele estava rodando. Vamos agora, de novo aqui, olha só, rodando, 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 ele vai rodar o servidor, certo? Beleza, olha, o servidor está rodando. Eu vou fechar essa aplicação aqui, eu vou fechar ele aqui ó, ó, fechei, beleza. Agora eu vou abrir um outro projeto, eu vou abrir um outro projeto, só que eu não quero abrir o servidor, eu quero abrir o client, certo? Vou abrir então o client, ó, abri o client, veja que aqui na minha direita aqui ó, veja que só tem o client aqui, ou seja, são dois projetos completamente separados. Se eu pegar esse cara aqui agora e ativar, desativar ele e ativar, ele vai funcionar por quê? Porque está rodando o server, certo? Por quê? Porque o meu server lá está rodando. Então pessoal, são aplicações separadas, então não precisa criar elas aqui no mesmo grupo. Então, ok? Se tu rodar esse cara aqui agora, olha só, vamos rodar esse cara aqui. Ó, vamos estar aqui então, NERISON. Vamos executar, funcionando, beleza. Agora vamos fechar o servidor, certo? Olha, veja que aqui nós temos então esse cara aqui e nós temos o nosso amigo aqui. Veja que aqui então qualquer coisa que tu digitar aqui, ele vai rodar perfeitamente. Vamos agora então fechar o servidor. Fechei ele, é a minha outra aplicação. Vamos executar aqui e ó, já deu erro. Ou seja, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês que são duas aplicações completamente à parte. Tá? Aqui a gente só deixou ele no mesmo grupo só para ficar mais fácil aqui a movimentação nossa de um lado para outro, para ir de um e ir para outro, tá ok? Então, inclusive é o que eu aconselho, botar tudo junto aqui. Mas não haveria necessidade. São dois projetos realmente completamente diferentes. Tá certo? Beleza pura. Um abraço, até mais e tchau.